Já estamos noutro local, já começámos a triturar, temos já aqui um monte, ou maior ou igual ao do outro lado, mas ainda temos muito aqui para triturar, ainda está ali mais para trazer, esta zona aqui tem muito mais material, ainda há outros espalhados por cima, vamos ter que dar uma volta para triturar isto tudo, vamos continuar mais um bocadinho. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Já terminámos aquela parte que estávamos a fazer e deu para atestar completamente a caixa da pick-up. Vamos agora despejar isto e depois temos que voltar para atestar mais um bocadinho. A saída deste terreno também é bastante gira. Isto até se faz melhor com o carro carregado do que o carro leve. Não sei se estiver lá, não sei se estiver lá. Não sei se estiver lá. Não sei se estiver lá. É uma coisa do jeito. Tento alto. Não sei se estiver lá, mas não sei se estiver lá. O que é isso mesmo? já se passou a leve, a leve já derreteu aqui também, ela já começou ali a estragar o montinho mas achei que estava aqui um molde muito engraçado, pronto agora é descarregado já há bocado tiveram a ver, mas não é preciso estar a gravar outra vez já não vês deixar de adquirir, não vá lá, desliga isso pronto o monto continua aqui a crescer, isto quando começar a fermentar vai diminuir bastante aqui cada caixa destas tem vários volumes destes lá dentro, depois de compostar fica pequenino agora vamos continuar lá embora já estamos num outro local, temos já aqui mais matéria para triturar, já temos tudo montado, é começar a trabalhar vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá aqui vamos lá vamos lá vamos lá que rico um Vamos lá. 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 Vamos lá.